Limpando as botas Abri a porta com sua tranca enferrujada Estava só encostada, já não tinha o que guardar Na minha mala trouxe diploma e riqueza E não paga a tristeza do meu pranto a derramar A velha casa hoje é ruína de lembranças Cemitério de esperanças que tão longe fui buscar A velha casa hoje é ruína de lembranças Cemitério de esperanças que tão longe fui buscar Voltei meu velho, gritei na casa vazia E ao ver que ninguém me ouvia, vi que meu sonho acabou Ganhei dinheiro e vim me buscar meu pai Mas cheguei tarde demais, o senhor não me esperou Ganhei dinheiro e vim me buscar meu pai Mas cheguei tarde demais, o senhor não me esperou Partiu com Deus pra divina eternidade Com remorso e piedade E a cruz lá no terreiro Na sua cama, ajoelhado, soluçando Despedindo, fui falando Dorme em paz, meu companheiro Na sua cama, ajoelhado, soluçando Despedindo, fui falando Dorme em paz, meu companheiro Dorme em paz, meu companheiro Dorme em paz, meu companheiro Obrigado.